Ele é o homem que mais confiamos. É aquele que muitas vezes serve de inspiração ao longo da vida. Alguns são severos, outros bem-humorados, às vezes amorosos, às vezes retraídos. Não importa qual destes seja o seu, o importante é que este domingo é dedicado a eles, os pais. E para agradar e presentear esses que são tão importantes nas nossas vidas, vai aqui algumas dicas. Para fugir dos presentes convencionais, como meias e cuecas, as novidades em livros são os mais indicados. O livro te dá amplitude, né? De dar um presente marcante, um presente super bacana e que vai ficar para a vida toda. Se o seu pai é daqueles estilo executivos, as camisas e os ternos podem ser uma boa escolha. As gravatas, mas as camisas, 100% algodão que a gente está trabalhando agora, é com fio 80, fio 100, também está sendo um presente muito bem procurado. O dia dos pais não é a principal data para o comércio, mas mesmo assim há uma expectativa em torno de 30% no aumento das vendas. As lembrancinhas ficaram para trás. Os celulares são uma boa pedida. Uma procura maior por aparelhos de dois chips e smartphone. Então tem smartphone muito baratinho. A Câmara de Dirigentes Logistas de Divinópolis, a CDL, garante que o aumento nas vendas pode chegar a 10% se comparado com a mesma data do ano passado. A expectativa nossa é que a gente tenha um aumento de aproximadamente, em relação de 2010 para 2011, de 10% no aumento. Agora é só pesquisar e ir às compras. Afinal, os pais também merecem um bom presente.